Diego Costa e o Ajax, qual a relação que tem? Não sai daí que eu já te conto, hein? Ó, o melhor início do campeonato brasileiro, também, gestão desastrosa e aprovada E Brenner recebe elogio da FIFA, esses são os assuntos que a gente vai tratar aí, mas antes, roda a vinheta Fala galera, fala galera, bom dia, bom dia Você está no canal Papo de São Paulino, eu sou o Antônio Gomes E hoje eu trouxe alguns assuntos pra gente conversar e abordar alguns assuntos aí Mas antes de começar o vídeo, gostaria muito de pedir a você, que se você não conhece o canal E não quer perder nenhuma notícia do São Paulo galera, se inscreva no canal Aqui é o seu lugar, aqui você não perde nada do São Paulo Também gostaria muito de pedir o seu like galera, o seu like ele é muito fundamental pro canal Ele diz pra plataforma YouTube que a gente tem conteúdo relevante para o YouTube, certo galera? Olha aí, o São Paulo galera, ele tem o melhor início de campeonato brasileiro desde 2015 Com 75% de aproveitamento A torcida andava um pouco desconfiada, mas com o Fernando Diniz pedia demissão N coisas, mas assim, o torcedor a gente tem que, o próprio jogador precisa entender o torcedor Porque o torcedor ele não, o torcedor ele não critica por mal, o torcedor ele critica porque ele quer ver o clube bem Ele quer resultados, quando os resultados acontecem, o torcedor ele para de fazer críticas O torcedor não importa quem vai jogar lá, se é o Joãozinho ou se é o Beltrano O torcedor a gente quer ganhar A gente quer que o treinador traga o melhor time para o campo e que a gente tenha resultados Não importa se o cara é medalhão ou se o cara não é A gente quer o melhor jogador para o time naquele momento Esse é o sentimento do torcedor O torcedor ele é o fiscal do clube Ele cobra quando está ruim e elogia e aplaude quando está bem Então não adianta ficar falando do torcedor O torcedor é a maior vítima do clube de futebol Certo galera? O torcedor, se a gente ganhar, a gente volta a apoiar Se a gente perder, a gente volta a criticar Esse é o papel do torcedor Não é esse papel que eles querem que a gente faça Não, esse sim é o papel Então esqueçam de negócio de ficar falando O torcedor falou isso O torcedor só quer ganhar Que pronto e acabou Certo? Ó, essa gestão leco aí, ela teve as contas aprovadas Foi o pior resultado financeiro da história do São Paulo O tricolor paulista do Morumbi E mesmo assim foi aprovada O atual presidente, que vai ser o presidente agora em dezembro O Júlio Casares aprovou as contas Léo Natel, oposição, reprovou as contas Mas está aprovado pelo Conselho Deliberativo do São Paulo E consequentemente aí Esses números ficaram para a história do São Paulo como o pior da história Ó, o Brenner, ele recebeu elogios da FIFA Por o gol nos acréscimos A FIFA publicou uma foto do Brenner E colocou uma foto assim, ó Comemorando o gol e falando O sentimento de você sair do banco E marcar o gol da vitória nos acréscimos Deve ser um sentimento muito gostoso, galera Você marcar o gol nos acréscimos, num clássico Num São Paulo e Corinthians Num jogo difícil Num jogo que todo mundo precisava O São Paulo precisava O treinador precisava O elenco precisava dessa vitória E deu tudo certo Quero falar também do medo que eu tenho do Ajax Galera, o Ajax ele não pode ver um jogador Surgir no São Paulo Que o Ajax tenta vir Pegar esse jogador do São Paulo E agora a gente tá surgindo uma nova promessa aí O Diego Costa, galera Ele chegou no São Paulo Pra você ter uma ideia do quão bom é esse moleque Ele chegou no São Paulo do Grêmio Barueri Ele com 15 anos Ele já era titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior Pra você ter uma ideia No Futebol Júnior Um ano já faz muita diferença Porque o cara um ano ele tá muito mais forte fisicamente Ele tá mais desenvolvido como homem Se você pega um garoto de 12 anos E um de 15 a diferença física é muito grande Não é como você pega um de 20 e um de 25 Que já tá na fase adulta Já chegar ao máximo de suas formas físicas Então assim, esse moleque é muito bom E ele ontem Eu chamava antes nos vídeos Que seria o batismo do Diego Costa E foi o batismo do Diego Costa Ele jogou muito bem Ele já tinha me mostrado Que ele era um bom zagueiro Quando ele fez aquela partida contra o Guarani Porque ali ele mostrou que ele conhecia a função Que ele não era um zagueiro normal Ele começou a deixar os caras em impedimento Ele saia na hora certa pra deixar os caras em impedimento Ele sabia deixar em impedimento Sabe sair Tem força Faz poucas faltas É um zagueiro de bastante técnica Teve uma hora que ele saiu costurando Chegou lá quase na área como um meio campista É um baita zagueiro aí que tá chegando no Tricolor Vai jogar na Seleção Brasileira Eu acho que é jogador aí pro futebol mundial Pra jogar em Real Madrid Barcelona Champions League É jogador pra esse Da primeira prateleira aí Vai ser uma questão de tempo Aí Se ele manter esse futebol que ele começou Com certeza ele vai ficar pouco no São Paulo O moleque é muito bom É um excelente zagueiro aí O Diniz fez O Diniz jogou a última cartada lá no Sport Falou Pô, eu tô vendo isso aqui Esse cara tá jogando bem Eu não tenho como não colocar esse cara pra jogar E aí acabou colocando ele pra jogar Ó O Ítalo Souza falou Antônio, faz o vídeo lá e coloca lá Que eu acertei o placar O Ítalo acertou o placar E foi no Instagram Colocou lá Lembrando, hein A nossa liga no Papo de São Paulino No Cartola É só digitar lá no Cartola Papo de São Paulino Tá com mais de 40 pessoas, galera Agora vai ser difícil O líder lá Até Então era o Renato Persona Era o líder da nossa liga E o Renato Persona Manda muito bem no Cartola, hein Grande abraço aí, Persona Galera Esse foi o vídeo de hoje Não saiam sem deixar o like de vocês, galera Ele é importantíssimo pro canal E se você não conhece o canal Fica com a gente Aqui no Papo de São Paulino Você não perde nada do São Paulo, galera Um abraço a todos Fiquem com Deus Antônio Gomes O Senhor É o nosso pastor E nada Nada nos faltará Nada vai faltar na sua vida, galera Nada vai faltar na sua família Porque o Senhor É o provedor dela Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo Tchau 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 Tchau